Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2018, terminada a 29ª rodada do Cartola, faltam apenas 9 rodadas para acabar o campeonato, então chegou a hora daquela mitada, buscar aqueles pontinhos preciosos que vão fazer a diferença nas suas ligas. Vamos aqui começando falando da Liga Joga 10 Influenciadores, se você não é inscrito no canal ainda já se inscreve, já deixa aquele like para fortalecer, porque a gente está indo muito bem na Liga, todo mundo está vendo aí o nosso desempenho. O maior apontador da rodada, o Léo Galo, fez 95 pontos, mitou na rodada, nosso time aparece na terceira colocação no campeonato, o time do vídeo Joga 10, do Camilo Joga 10 tem 799,15 pontos, seguido da Gurusada aí, do time do Guru do Cartola com 799,15 pontos, e o Bolacha Cheia aparece na terceira colocação com 773,14 pontos, a tropa da Live Mix com 766,80 pontos, é o quarto colocado, e o canal VM10 aí com 756,54 pontos, é o quinto colocado, esses são os três, os cinco primeiros colocados, nós estamos aí na terceira colocação e vamos buscar os líderes. Agora vamos falar aí da Liga do canal Bolacha Cheia. Que a Liga do nosso canal é premiando o campeão com uma camisa do seu time no Cartola, patrocinado pela estamparia PS. Liga do canal Bolacha Cheia. O maior apontador da rodada aí foi o Ney Midia Fla, mitou na rodada aí. Nosso time tem 2281,44, está na vigésima colocação. O primeiro colocado é o Gulu FC 2018 com 2398,42, seguido aí do Guardião 95 com 2380,09, terceiro colocado Invicto JP com 2373,23. O quarto colocado é o Mitaloko CF com 2357,74 e o quinto colocado é o James FC com 2341,57. Esses são os cinco primeiros colocados. Lembrando que o campeão leva uma camisa personalizada do seu time no Cartola, patrocinado pela estamparia PS. E agora vamos ver aí como foi o nosso desempenho na rodada 29. Aí está a nossa pontuação na rodada de número 29. Fizemos 78,05. A média dos cartoleiros foi de 48,19. Então 78 pontos aí foi uma ótima pontuação. Poderia ter feito 80, né? Se o Leonardo Silva não toma aquele cartão no pinzinho do jogo. Mas 78 pontos mostra a regularidade nossa. Já que a gente fez 115 na última, a gente vem com incríveis 89,55 pontos de média nas últimas quatro rodadas. Então isso dá uma regularidade enorme que a gente vem crescendo aí na reta final do campeonato. Nosso patrimônio está de 195,94. Perdemos 1,31 cartoletas. E a média dos cartoleiros aí de 135,02. Então o patrimônio aí tá tranquilo. Então vamos buscar agora as metadas na próxima rodada. E vamos conferir então a escalação da 30ª rodada agora. Aí está no nosso time a pontuação de 78,05. Patrimônio de 195,94 cartoletas. Lembrando que o time que a gente vai montar agora é uma prévia, né? Pode haver mudanças. E como também não pode, pode não haver, né? Então qualquer coisa aí, a atualização sairá lá no Instagram. Então é importante você seguir o Instagram também a gente. Lá vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, vai estar o link aqui também. Então está tudo aí na descrição do vídeo. E para você conhecer os integrantes da Liga dos Youtubers, vai estar um link personalizado aqui também. Que você vai entrar em cada canal lá. Agora vamos para a nossa escalação. Esse era o nosso time da última rodada, né? Aí nenhum jogador nosso negativou. Porém, nosso capitão aí deixou um pouco a desejar. Podia ter metido um golzinho aí. Leandro Pereira também teve uma oportunidade e não fez. Rafael Veiga aí fez 9 pontos aí sem fazer gol. Ele deu uma assistência, né? Dodô sempre mito fez 10 e 60. Leonardo Silva sem SG e o Lucas Fonseca sem SG não passaram de 5 pontos. Não fizeram 5 pontos. Mas teve bom. O retrospecto no geral foi bom. Agora vamos aqui vender todo mundo. Vamos começar com o goleiro como a gente sempre começa. Essa rodada está difícil. A gente estava analisando. Está difícil para goleiro. Temos aí o Vanderlei que vai enfrentar o Internacional fora de casa. O Vanderlei vem fazendo ótimas pontuações. Mas é um clássico. Aí o Inter precisa vencer. Está de olho na liderança aí. Lutando pelo título. Então, o Vanderlei pode ser bem exigido. O Vitor, né? Ninguém esperava na última rodada. Ele fez 20 pontos. 5 defesas difíceis. Saiu com o SG. Vai enfrentar o Fluminense fora de casa. O Vitor, ele faz 20 na uma. Negativa na outra. Então, ele é 8 ou 80, né? Então, não dá para saber. Everson fez 8 pontos. Tem uma regularidade enorme. Porém, vai enfrentar o Palmeiras. Vai ser exigido. Mas deve sofrer gols. Então, vale uma aposta aí, talvez. O Fábio. Vamos ver aí na quarta-feira, né? A decisão. Eu estou gravando esse vídeo antes da decisão da Copa Brasil. Não sabemos se o Cruzeiro vai de titulares ou não. O Fábio pode ser uma boa aí se ele jogar, né? Vai depender muito do resultado. Se o Cruzeiro for campeão ou não. Santos do Atlético Paranaense frente ao São Paulo fora de casa. O Atlético Paranaense fora de casa não é tanta coisa. Mas o nosso goleiro vai ser uma aposta aí. Paulo Vitor. O Paulo Vitor. O Grêmio perdeu o Palmeiras na última rodada. O Paulo Vitor sofreu 2 gols. Ele fez 2 pontos ainda. E o América Mineira fez 1 gol nos últimos 6 jogos. Então, o América Mineira tem dificuldade de fazer gols. Mitou o Vitor na última rodada. Então, a gente vai apostar no Paulo Vitor por enquanto. Nas laterais, parece aí que o Pikachu é uma ótima opção. O Pikachu fez 14 pontos na última rodada. O nosso primeiro lateral vai ser o René. O René vem fazendo ótimo campeonato. O Flamengo se empolgou e nas últimas rodadas vai em busca do título também. Então, o René vai estar no nosso time. Vai enfrentar o Paraná, a lanterna. Acabou de demitir o técnico agora também. O Dodô é uma excelente opção. O Flamengo fala de casa muito bom. A gente não vai com ele por enquanto. Mas a gente está na dúvida ainda aí com o Dodô. Mas é uma excelente opção. Outro lateral que está chamando a atenção também é o Carlinhos do América Mineiro. O Carlinhos vem pontuando bem 100 SG nas últimas rodadas. Então, fica de olho nele também. Mas o nosso outro lateral vai ser Ayrton Lucas do Flamengo. Ayrton Lucas fez 6,70 na última. Sem SG, o Flamengo joga em casa com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também está com dificuldade de fazer gol. E aí, o Ayrton Lucas joga mais avançado. Quem sabe pode dar uma assistência aí e pontuar muito bem pra gente. Então, Ayrton Lucas vai ser nosso segundo lateral. Na zaga, o Vitor Cuesta fez 12,90 na última. Ele deu assistência, roubou bolas sem SG. Ele fez 12,90. Ele fez mais que nossos dois zagueiros com SG. Então, se a gente estivesse com ele, ele teria pontuado mais aí. O Vitor Cuesta, quem sabe, está voltando em uma ótima fase. Vai enfrentar o Santos em casa. É uma excelente opção aí pra rodada. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Dedé. É a mesma história do Fábio. A gente não sabe se ele vai jogar ou não. Se ele for jogar, com certeza, vai estar no time de todo mundo. E, por enquanto, vai estar no nosso time. O Léo Duarte foi uma surpresa na última rodada. Meteu o gol, né? Excelente opção aí. Feito 3,90. Quem sabe pode estar guardando um golzinho de novo. Está melhor que o Réver. Então, é uma excelente opção também. Está difícil de zagueiro também. Mas a gente vai apostar aqui no zagueiro do Palmeiras. Não sabemos se é ele que joga ainda ou não. Na última rodada, nenhum zagueiro do Palmeiras estava provado. Porém, nessa rodada, sabemos que o zagueiro do Paraguai está suspenso. Então, a gente vai adiantar no Carlos por enquanto. Nosso meio de campo, Lucas Paquetá, acho que não pode faltar. O Palmeiras enfrentou o Paraná fora de casa. O Palmeiras vem embalado. Tem tudo aí para vencer o Paraná. Praticamente já é rebaixado. Então, o Paquetá vai estar no nosso time. Zé Rafael fez 6,50 na última. Ele não vem imitando. Mas sempre vem mantendo aqueles 5, 6 pontinhos ali. Se você quiser garantir uns 4, 5 pontos, o Zé Rafael é uma boa. Outro mito que está voltando aí. Vai depender muito também da final da Copa do Brasil. Mas vai estar no nosso time por enquanto. Que é a Rascaeta do Cruzeiro. E nosso terceiro meio campista. Vai ser o meio campista do São Paulo. São Paulo precisa vencer. Perdeu para o Internacional na última rodada. O Nenê é o homem do meio de campo ali. Então, a gente vai apostar no Nenê. É uma aposta mesmo. E o Atlético Paranense fora de casa não é tão bem. Então, o Nenê vai ser nosso terceiro meio campista. Nosso trio de ataque. Esperando aí. Gols e assistências. Como diz o Bettingamer. Parece Nico Lopes como boa opção. Ele fez mais de 13 pontos na penúltima rodada. Daí na última ele fez 11,80 de novo. Está em uma ótima fase. Vai enfrentar o Santos em casa. Tem tudo aí para pontuar bem de novo. E é uma ótima opção. Mas nosso primeiro atacante vai ser o Vitinho do Flamengo. Acho que não pode faltar atacante do Flamengo nessa rodada. Para enfrentar o Paraná. O Vitinho vem se acertando contra o Dorival Júnior. Então, é uma ótima opção para a rodada. O Gabigol também vem em uma ótima fase. Um dos artilheiros do campeonato. E vai enfrentar o Inter. Então, pode ser uma aposta aí também. Ricardo Oliveira. Acho que por enquanto a gente não vai com ele. Não pretende ir com ele. Vai enfrentar o Flamengo fora de casa. Até mesmo eu estou com a Ayrton Lucas. Ele decepcionou muita gente na última rodada. A gente nem foi com ele. Então, Ricardo Oliveira está longe de... O Uribe pode ser uma excelente opção aí. Fez 19,70 na última. Está super valorizado. Porém, o Flamengo vai enfrentar o Paraná. Então, o Uribe tem grande chance aí de fazer o gol novamente. E é uma ótima opção aí. Para quem não tem como perder cartoletas mais. Max Lopes também na defesa do esporte. Ele pode ser uma boa opção. Nosso outro atacante, por enquanto, vai ser Davidson do Palmeiras. Davidson está em uma ótima fase. Iluminado. Fez dois gols no Grêmio na última rodada. Então, ele vai estar no nosso time. Com certeza deve jogar. A gente queria ir com o Dudu. Mas o Dudu não está provável. Mas pode entrar no nosso time ainda. Sendo aquela aposta que a gente andou fazendo aí. Mesmo o jogador estando improvável. Então, por enquanto, a gente vai com o Davidson. Mas vamos ficar de olho no Dudu aí. E nosso terceiro atacante. O atacante do Fluminense. Ele estava com o nosso time na penúltima rodada. Era o nosso capitão, Everaldo. Vai enfrentar o Atleto Mineiro em casa. O Atleto Mineiro vai jogar sem o Leonardo Silva. Então, o Everaldo vai estar no nosso time de muitos. É uma excelente opção aí para a rodada. Nosso treinador. Para comandar todo esse time aí. Acho que o Dorival Júnior é o favorito da rodada. Então, vai ser o nosso treinador da rodada. E o capitão, por enquanto, a gente vai com a Rascaeta aí. Dependendo da final da Copa do Brasil. A gente precisa tirar ele. A gente troca depois. Mas a gente vai com a Rascaeta. Então, o nosso time ficou assim. Paulo Vitor no gol. Com René e Ayrton Luca nas laterais. Dedé e Antônio Carle na zaga. No meio de campo tem Paquetá, Arrascaeta e Nenê. E nosso ataque tem Vitinho, Daverson e Everaldo. Todos comandados pelo Dorival Júnior. E nosso capitão é a Rascaeta. O time custou 142,49 cartoletas. Espero que tenha gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E bora me dar mais uma rodada. E agora me dá mais uma rodada.